O presidente sírio mantém-se inflexível quatro anos após o início do conflito no país. Entrevistado pela imprensa sueca, Bashar al-Assad reconhece que o Exército Nacional está enfraquecido, acusando países como a Turquia, a Arábia Saudita e o Qatar de fomentarem a violência ao apoiarem os grupos rebeldes. Semanas após a tomada de Idlib pela oposição, Assad acusa os três países de sabotarem os esforços do enviado da ONU para impor um cessar-fogo e retomar o diálogo no território. Qualquer plano de paz para a Síria será sempre arruinado por este tipo de interferência externa. Foi isso que se passou em Alepo quando os turcos decidiram apoiar uma fação dos rebeldes que recusaram colaborar com o enviado da ONU. Penso que a ONU sabe que qualquer plano está condenado ao fracasso, sem sentar estes países à mesa, convencendo-nos a deixar de apoiar os terroristas e a deixar os sírios resolver o problema. O enviado da ONU deverá iniciar uma ronda diplomática no próximo mês para tentar relançar o diálogo quando o conflito provocou já mais de 220 mil mortos. Para baixar alaçado, o que está em causa é uma vez mais uma ameaça global e não apenas nacional. A Europa não pode estar em segurança enquanto o Mediterrâneo e o Norte da África permanecerem no caos ameaçados por terroristas. Desde o avanço do grupo Estado Islâmico que Damasco tenta sem sucesso reatar as relações com os países ocidentais em torno do combate ao terrorismo levado a cabo para já de forma unilateral pela coligação militar liderada pelos Estados Unidos.